Sr. Gustavo, eu gostaria que você falasse diretamente a algumas pessoas, que a gente vê, é muito comum a gente ver algumas pessoas comentando o seguinte, eu nunca vou conseguir ser perfeito, eu nunca vou conseguir cumprir todos os mandamentos, então eu sou um pecador, então já que eu tenho um pecado de X, não adianta, eu nunca vou ser santo. Então defina em poucas palavras o que é santidade. Em santidade, ela, eu penso eu, precisa ser definida primeiramente a partir de um conceito positivo, não negativo. Em geral as pessoas ao pensarem em santidade pensam negativamente, elas pensam nãos. Mas por incrível, quando a Bíblia fala de santidade, a Bíblia fala de sims, ela não fala de nãos. O texto claro assim ao falar de nãos na Bíblia são os dez mandamentos. Não atarás, não adulterarás, não cobiçarás. E as pessoas pensam que santidade começa com nãos, mas a santidade não começa com nãos. A santidade começa com sims. Os dez mandamentos começam com Deus dizendo ao povo, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. Começa com sims de Deus para o homem, com Deus que chama o homem para se relacionar com ele, com Deus que chama o homem para sair da escravidão do Egito e para ir ali para o Monte Horebe para prestar culto ao Senhor. A santidade começa com esse lugar, esse lugar de adoração a Deus, esse lugar de sim para relacionamento e comunhão com o Senhor, esse lugar de sim para oração, esse lugar do sim para o jejum por causa do Senhor. Não o jejum por causa do jejum, como fizemos nesses últimos dias, mas por causa de Deus, essa busca de Deus, esse relacionamento com Ele. A santidade começa aí. E depois, por causa do Senhor, à medida que caminhamos com Ele, percebemos que algumas práticas, elas não são boas, elas são prejudiciais. O pecado, o salário dele é morte, é desordem, é desorganização, é desintegração. Começamos a perceber isso. E por isso, naturalmente, por causa do sim que dizemos a Deus e pela transformação que experimentamos a partir do relacionamento com Deus, é que dizemos, eu posso não fazer isso, eu quero não fazer isso. Portanto, santidade toca o positivo. O problema é que houve uma inversão, e essa inversão veio desde a Igreja Católica, a Idade Média, com não, não pode isso, não pode aquilo. Cuidado! Não, santidade se refere com sim para Deus e para o relacionamento com Ele. E você não acha também que as pessoas, por exemplo, elas acabam confundindo santidade com obras, elas relacionam santidade diretamente à obra. Se eu fizer isso, Deus vai me aceitar, porque a Bíblia diz que nós temos que ser santos como Deus é santo. Então, em outras palavras, é Deus nos aceitando perto dEle. Então, a gente vê muitas pessoas, por exemplo, entendendo que se ela fizer tal obra, se ela tiver oferecer a Deus tal artifício, ela vai ser mais santa do que a outra. Isso é hoje, na sua opinião, uma realidade também da Igreja, inclusive da Igreja evangélica. Percebe, são coisas assim muito parecidas e muito sutis, já. Porque nós não somos salvos porque fazemos boas obras, mas nós somos salvos para fazermos boas obras. Efésios 2,10 diz que somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para práticas de boas obras, as quais, de antemão, o Senhor preparou para que andássemos nessas obras. Então, inevitavelmente, essa pessoa que busca um relacionamento com Deus, ela vai começar no dia a dia, não de uma maneira forçada, não de uma maneira obrigada, constrangida por uma mão pesada para fazer alguma coisa boa. A partir do relacionamento com Deus, ela vai se sentir motivada e constrangida, pelo amor de Deus, a fazer aquilo que é bom. É como num casamento. Então, quando o casal está bem, eles se amam, eles se curtem, eles se gostam, não fica difícil para o marido dar um beijo na esposa, um abraço na esposa, a esposa no marido, para saírem juntos, para trazerem palavras de elogios. Acontece de maneira natural, não é uma coisa forçada, porque existe esse relacionamento entre eles. É diferente quando não existe um relacionamento. E aí, às vezes, no público, para se sentirem bem, eles dão um risinho para um, um risinho para outro, mas sabem que lá dentro a coisa é forçada. E algumas pessoas mais próximas podem perceber que aquilo ali é forçado, é uma hipocrisia, é uma falsidade. É a mesma coisa com a santidade. Aquela santidade que nasce naturalmente de um relacionamento com Deus, vai fazer nascer obras que são boas. À primeira vista, a obra daquela pessoa que está vivendo a santidade segundo Deus, é a obra daquela pessoa que está vivendo essa santidade segundo a carne forçada, à primeira vista elas parecem muito semelhantes. Mas se olhar fundo, se olhar fonte, se perceber o que está por detrás, aí então se nota que elas são diferentes. Uma é produzida por essa ação de Deus na vida da pessoa. É como esse casal que se ama e que naturalmente expressa o carinho e amor um pelo outro. Sem se sentir forçado, obrigado, não. E aquelas pessoas que fazem essas obras em busca de santidade, ou para mostrarem-se santas, no final elas vão se sentir sobrecarregadas. E curiosamente, como perceber essa santidade nascida por Deus e essa santidade nascida pelo esforço humano? Tem um exemplo interessantíssimo na vida de Jesus e dos discípulos. Os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, viram Jesus no Monte da Transfiguração. A glória de Deus se manifestou ali. Eles desceram do monte. E houve três episódios curiosíssimos ali depois que eles desceram do monte. Com Pedro, Tiago e João. Um dos episódios foi em que eles perceberam que havia algumas pessoas que estavam expulsando demônios no nome de Jesus. E aí João disse assim, ô mestre, nós proibimos ele falar porque ele não anda conosco. Essa é uma santidade forçada que diz, essa ação de Deus é exclusiva na minha vida. Se você não faz o que eu faço, não anda como eu ando, se você não é da minha igreja, você não pode ser santo. Então essa é uma santidade religiosa. Quando começa a separar e dizer, fazer essas divisões, acusando o outro e proibindo o outro. A outra, sim, que talvez seja mais clara, aconteceu pouco tempo depois, quando Jesus mandou ir na cidade dos samaritanos preparar lugar para eles. E aí não quiseram receber Jesus. E aí João e Tiago, que tiveram aquela revelação no monte, a glória de Deus, disseram, mestre, se eu quiser a gente manda descer fogo do céu. E Jesus disse, vocês não sabem de que espírito vocês são? O filho do homem não veio para destruir, mas ele veio para salvar. A santidade que ela é produzida por esse esforço humano para tentar mostrar para o outro que ele é melhor, no final vai levar essa pessoa a querer destruir o outro, a matar o outro. Essa santidade que é religiosa, ela mata, ela semeia o ódio, ela semeia a destruição do outro. A santidade que Deus produz no nosso coração não tenta destruir o outro jamais, mas se entrega pelo outro, ainda que isso custe a própria vida. Foi o que aconteceu com Jesus. Glória a Deus, pastor. O café da mãe é edificante. Esse foi o café mais reforçado que nós tomamos em todo o tempo do nosso programa. Em mês espiritual. Pastor, deixe suas considerações finais, inclusive eu acho que é válido convidar as pessoas que estão nos assistindo a buscarem também, obviamente, essa direção sobre o ano de 2013, como o ano da santificação nasceu para a Igreja da Lagoinha, mas nada impede as pessoas também de buscarem cada vez mais. Então, por favor, dê suas considerações finais. Olha, esse é o primeiro dia do ano. E você, não sei como você viveu o ano passado, mas Deus é o Deus dos recomeços. Ele dá a você hoje mesmo essa oportunidade de decidir o seu ano de 2013. Decida por Deus. Decida buscando Deus. Separe momentos no seu dia para orar, para estar a sós com o Senhor, para ler a Palavra de Deus e ser, portanto, transformado por essa ação do Espírito Santo na sua vida. Faça isso hoje, hoje mesmo. E não deixe de fazer isso em nenhum dos momentos desse ano que eu tenho a certeza de que a sua vida vai ser transformada. Josué 3, 5 diz assim, Santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A santificação, essa busca por santidade, é o primeiro passo, o preparo, para experimentarmos as maravilhas de Deus na nossa vida. E que seja assim a sua vida, a nossa vida aqui. Não somente nesse ano de 2013, mas até a volta do Senhor. Amém.